Minha vida é peregrina Vai em busca de você Como se eu fosse uma lei E você fosse a revelação Do poente vento eu canto A verra do eslá Quem a pedra como eu sou Bebe a água do amanhã Tanto a sede meu destino Esse amor é ver do hino E o asa e a estela lançou Mas sempre há no fim da liagem Você volta sem miragem Areia e sol Do poente vento eu canto A verra do eslá Quem a pedra como eu sou Bebe a água do amanhã Tanto a sede meu destino Esse amor é ver do hino E o asa e a estela lançou Mas sempre há no fim da liagem Você volta sem miragem Você volta sem miragem Areia e sol Mas sempre há no fim da viagem Você volta sem miragem Areia e sol Areia e sol E aí